Fala galera do canal Hooligan Play Games do Tranquilo Manz, aqui quem fala com vocês é o Hooligan, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Estamos aqui, na verdade o tema desse vídeo aqui, vocês viram aí no título, é a respeito da caminhada temporal, né, que a gente tá fazendo aqui E eu fiz todas as quatro caminhadas temporais e deixei a última pra fazer com vocês pra ver que item que a gente ia dropar Só que eu tava aqui na Jatar, eu tô fazendo umas missões aqui, e apareceu essa aqui que eu virei um morloquinho, velho E eu pirei na missão e eu falei, ah, eu tenho que começar esse vídeo aqui usando a habilidade desse candanguinho Cara, ele é... eita, já usei errado, mas achei muito daorinha, dá pra gente agrar uma galera, ele manda um especial ali E a gente vai chegando dando dano na galera, se a gente ver que tá tomando muito dano, a gente faz a bolha, sai vazado Cara, é muito hearthstone isso aqui, tá ligado, quando você joga com o morloquinho lá, muito da hora E aí eu resolvi começar o vídeo dessa maneira descontraída, dessa maneira divertida Porque eu vou... na verdade a gente tem que chegar no 100% aqui, né, espero que não... não... não acha... Não acha a dungeon antes da gente terminar a missão, agora eu quero começar Eu tô jogando de paladino, DPS, o meu item level deu uma melhorada bruta Eu acho que tá contando pra mim também, eu tô aproveitando que o garinha já tava dando ali e... Eita, o que aconteceu? Vou ter que pegar outro ovinho, acho que acabou meu tempo Cara, achei que tivesse dado game over ali, mas como dá pra gente pegar aqui e começar do mesmo lugar, então beleza Até a ultimate, velho, é uma das ultimates do hearthstone... hearthstone não, do... Heroes of the storm, quando a gente jogava aí, esse boneco aqui era pelão, hein Pra puxar a torre, você mata... ele morria e voltava na onde que tinha o ovinho dele Então vamos puxar aqui o... a gente pode puxar aqui o... a proteção Nossa, tomei... tomei um stun lindo Bota pra puxar aqui o... tubarãozão Só... só ir estourando, só ir estourando Que boa Castezinha relax A hora que a gente for pra DG lá, eu vou mostrar pra vocês como é que eu parei Ah, aqui a gente já vai... já vai terminar o esquema Oh yeah Ajuda em tempos difíceis novamente Obrigada Tô fazendo as questas mundiais aqui, buds E aí tá... tá envolvente Deixa eu ir lá entregar uma Enquanto isso a gente vai conversando Olha aqui, meu paladino Eu comecei a fazer umas missões aqui de najatar E eu consegui pegar as pérolas lá e comprar vários itens Eu vou chegar ali no... Na área inicial Já mostro pra vocês qual NPC que vende Caso você não saiba ainda, né, igual eu não sabia E depois da live eu dei uma upada legal no paladino Peguei os itens Dropei uns itens na caminhada temporal também E aí eu tô 372 Deu uma melhora... Ih, tem um baúzão ali, véi Olha, pingaram o baú Será que a gente consegue lá pegar ele antes de joinar? Tô jogando DPS Então basicamente 15 minutos A gente vai ter que dar uma enroladinha aqui A gente vai fazendo coisas no game enquanto isso Deixa eu... Eu vou entregar a missão ali E eu já mostro pra vocês onde que é o NPC Esse mapa aqui eu achei bonito demais da conta E o meu paladino ele tá mais parecendo um guerreirão, né? Botei um machadão nele aqui Ficou presença demais E pra quem assistiu a live aí Viu a gente pegar esse machado na questline E aqui basicamente eu tô pegando as missãozinha diária Tô fazendo... A gente pode escolher aqui quem que é o caboclo que vai acompanhar nós Da última vez eu escolhi o Xablau Por causa dessa magia de cura aqui Mas ele ainda não tá usando ela Então achei ele meio fraque, né? Vamos tentar... Vamos puxar aqui a... A Nery Ela que vai nos acompanhar hoje Todos os dias a gente pode escolher alguém pra poder acompanhar a gente Então maravilhoso É bom que dá uma ajuda nesse mapa aqui Que os bichos não são fraquinhos não Não Muito obrigado Vamo junto Vamo... As partes do set Eu já tenho 385 385 385 385 385 385 Que essa bota aqui foi a primeira que eu comprei Então eu dei um up E aí falta comprar a luva Ó... O cinto já tá bom 395 É... A caminhada temporal acabou que deu uma ajudada violenta, né galera? Pra gente poder dar um... Grau Grau Essa aqui que é a moeda que a gente utiliza pra poder fazer a... A compra do set ali, 385 Aí tem umas paradas aqui que eu não entendi como é que faz ainda Esse mapa é confuso Esse aqui é tesouro escondido Beleza Aí você vai lá na área do tesouro escondido Mas não vai nada Eu vou vir fazer... Olha, eu vou vir fazer essa missão aqui, ó... Vai que... vai que proca, né? Vamo lá fazer essa missão Enquanto... Fica joinando ali E eu tô fazendo basicamente Eu já fiz todas as da caminhada temporal E deixei pra gente fazer só... Olha, aqui tem uma também massa E eu deixei pra gente fazer só a última porque... Ué... Porque eu não consigo voar Ah... Eu não liberei, mano Eu fui lá do lado Apareceu o voo pra mim Mas eu não liberei Aí a gente... Aí a gente vai ter que ir a pé mesmo Aí fudeu Cuida cruza Olha aqui Minha avó que falava isso Foi mal, foi mal É... Vamo andando pegando o caminhozinho aqui A gente vai... Já faz a missão Já libera aquela parte do mapa ali Que a gente não liberou ainda Como eu não voo em... Na última expansão ainda Não tenho, né? A parte 1 direito Ainda mais a parte 2 É... Complicado, meus queridos Agora que o Hooligan tá voltando Logo logo a gente vai liberar tudo isso aí Vocês vão ver Que o negócio vai ficar frenético Sobre o paladino Mano, se eu tô gostando muito De jogar de paladino Tá uma delicinha Ou... Ele tá começando a descer a pancada Mano, mas ele tá batendo O... Tomara que ele não me derruba da montaria Tomara que ele não me derruba boa Garoto ali Já tem um carinha ali dentro A gente tá passando por dentro da base dos caras Meu Deus do céu Passamos Tamo livre É... E essa segunda skill dele aqui Basicamente a sua rotação inteira Gira em torno dessa segunda skill Você tem que acumular poder sagrado Pra você descer a... No meu caso a machanada na cabeça E velhos, dói Dói Vocês vão ver na dungeon Que... Geralmente quando eu uso... Uh... Jornou Última fo... Que? Eu não fiz isso Eu não jornei isso aqui não Nem fudendo Heroic Battle for Azeroth Era pra eu ter jornado Ah, mano Vamos fazer Tá aqui, vamos fazer Jornei errado É bom que a gente mostra pra vocês O poder do palinha Ó, comecei a bater depois E já tamo em segundo lugar no DPS Aqui a gente não recusa a missão não Meus mans Já vamos puxando todo mundo Caraca, velho Eu sou muito desatento Pra jornar esses negócios Toda vez eu jorno alguma coisa errada Naquele outro vídeo lá Eu jornei Uma... Uma específica, né? Em vez de jornar Ao invés de jornar Que eu deveria ter jornado Então eu não pei nada Sai do fogo Vamos fazer a rotação aqui Eu não gosto muito dessa skill Do martelo rodado Capoeirista Acho ela meio esquisita Porque... Ela dá... Ela dá um daninho Relativamente legal Ela tá toda hora Mas ela gasta poder sagrado E a gente tem que fazer O poder sagrado Ciclar Pra gente poder usar Essa skill do número 2 Você viu? 32k Já tá dando 32k, velho Isso porque... Nem porque eu tava com a... Azinha ligada ali A gente... A gente já entrou... Na DG A DG já tá um pouquinho avançada Então... Os caras já mataram um boss Pelo menos Então tá um pouco mais fácil A gente vai terminar ela mais rápido Vamos ver se a gente dropa Alguma coisinha aqui também Não sei quanto... Qual que é o item level Que tá durando na DG É bom que quem... Quem tá acompanhando o canal ainda Não viu um conteúdo meio high-end Esse aqui... Esse aqui é o low high-end, né? Porque é uma dungeon heróica ainda Mas já é uma dungeon Das que tem de mítica Pra fazer Então... Aqui já dá pra dar uma brincada Já tem mechaniczinha Já tem o... Já tem os paranauê Vamos ver se a gente consegue Ficar top DPS Nessa parada aqui O guerreirinho Os guerreiros tão batendo Eu tô... Eu tô... Ó o espinho Já viu Tem que virar aqui pra bater no espinho Do... Tirar o maluco Pra ele poder curar a gente Geralmente é o healer Que tá nessa... Nessa cagada A healer tá fora do espinho Vamos lá Já já comeu... A minha asinha de anjo Vai... Vai procar Ó, eu já tô em primeiro no DPS Sem a asinha de anjo Tá violentamente Cara, essa segunda skill aqui Ela é muito massa Segura essa então Ih, tô no espinho Cara, a hora que o poder Ia ser violento Ó a galera Não prestar atenção na mecânica Ó, me tira daqui Desgrama Eu mandei um me tira daqui Capeta pra eles E agora vamos bater, né? Vamos bater, né? Olha lá O espinho bateu no maluco Não bateu ninguém Ah, mano Se eu não tivesse ficado no espinho aqui Mas o DPS não tá ruim, não Já tem uma skill de Azerita ali Pra gente poder utilizar Tem alguém preso no espinho lá atrás Já saiu Olha a diferença Olha a diferença Não fiquei longe não Ó, eu fiquei preso um tempo bacana E eu ainda bati a mesma coisa que o guerreiro praticamente O que... O paladino DPS O que eu achei meio zoado dele É as skills em área, tá ligado? A gente tem esse escudo aqui Que quando ele explode ele dá um dano A gente tem o martelo rodado do capoeira Aí depois a gente vai liberar uma skill de Azerita ainda Que vai dar um... Tipo um Hadouken Aquele Hadouken lá dá um dano bacana Mas aí a gente consegue dar uma brincada A gente tem um guerreiro tanque e um guerreiro DPS Vamos ver qual guerreiro que tá batendo O guerreiro que tá batendo bastante É o Hanya Hanya O Hanya é o tanque O guerreiro tanque tá batendo mais que o guerreiro DPS É porque eu acredito que seja Porque ele começa as batalhas, né? Então ele tem o tempo de vantagem De umas duas ou três skills na frente aqui Pra poder bater na galera E esse... Essa trovoada que ele dá no chão É uma skill muito massa Dá um dano consideravelmente Bacanudo Tem que começar a fazer umas míticas agora Já dá pra começar, né? Pelo menos uma mítica dois aí Pra poder pegar um bauzinho Melhorar o item level Dependendo da galera que for jogar junto Dá até pra... Ainda mais se for uma que a gente saiba fazer Mais tranquilo, né, velho? Porque essa aqui... Eita, vocês viram a... A travadinha? O jogo parou e voltou É... Eu tô tendo uns... Delezito Tá dando uma travadinha E tô voltando Mas eu acho que agora a galera tudo voltou Meu amigo, puxa! Vamos, 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 tanque! Tempo é dinheiro, camarada! Então vamos puxar aqui Eu não vou gastar as asinhas agora Porque a gente vai poder gastar no boss ali Pra gente poder dar uma competida De burst com a galera Vamos só dar um dano em área Pra liberar logo desses bonecos aqui GG Vambora, vambora, tanque! Vai puxando pelas beiradas Vamos, filhote! Tá com medo de quem? Não sabe como é que puxa isso aqui, não? Meu Deus do céu O cara tá coçando O menino Tanque, pelo amor de Deus, velho! Eu wipei a galera, eu acho, hein? Os caras queriam quitar alguém ali, não sei quem Já quitaram Foi um DPS Ai, eu não tenho cura Dei uma curadinha pra me manter vivo Isso aí, mano! Eles quitaram o outro guerreiro, cara, que não tava batendo nada Sai do dano em área ali, né? Porque, querendo ou não, eu não sou Boa, boa! Vambora! Não espera, não A gente faz só nós mesmo É complicado, mano Mas eu não sei porque Que a galera entra Pra ficar parado Pra não fazer nada Aí, ó, entrou um... O que que o vermelho é mesmo, velho? DK, acho que é um DK Essa skill em área aqui também Que ele passa a espada na transversal ali É coisa linda Vou puxar um escudo aqui Se eles quebrarem o escudo eles vão tomar um dano Eu vou ficar nesse dano em área aqui só pra poder Pra poder quebrar o escudo E pra poder dar um dano maior neles Não quebrou ainda o meu escudo Aí, agora que explodiu Explodiu o dano em área quando tinha um bicho só Aí é complicado Nossa, eu gastei o meu... A minha asinha O DK já puxou o... Já puxou a paradinha Propulsão sai de perto Ele já vai dar aquela cuspida Ih, já rotacionei igual a minha nádega O DK tá batendo O DK tá batendo por quê? Porque ele tá usando... Nossa, tomei Porque ele tá usando a favela, né? Caraca O DK tá batendo... Porque ele tá usando a favela Mas olha o DPS do cara, véi 32 32 Eu não sei se eu passava isso não, viu? O paladino tá top, mas não sei se tá top nesse nível não Vambora Vambora, tanque, não para não Vai puxando tudo Agora eu aproveito pra vocês que o próximo boss eu vou deixar o meu Burst Ativo Pra eu poder ver se eu consigo pelo menos chegar perto do dano desse DK aí Se eu conseguir... Maravilha Porque o DK mostrou o que veio Mas ele também chama um milhão de boneco pra bater junto com ele Aí o DPS vai lá na lua O DPS fica insano Mas... Pelo menos... Pelo menos aí entrou um DPS que dá dano, né, velho? A gente tava competindo contra os caras ali que também não queriam fazer nada O Conventículo, véi Depois, lembrando que depois dessa DG aqui eu ainda vou joinar uma DG E vamos fazer a DGzinha do... Da caminhada temporal aí, manos Porque... Mosquei de não ter joinado ela primeiro Eu quero ver que item que eu vou pegar e quero mostrar pra vocês Mano, eu tô com muita vontade de dar o... O bagulho aqui, véi Mas eu não vou usar Vou ficar só dando dano em área Tô em primeiro por enquanto O DK também tá segurando O DK tá segurando o dano dele Já me passou Passou violentamente É, manos A gente não tá muito pra trás não, viu? O negócio tá bom E olha aqui Eu tô... 372 de item level Imagina uns 415 de item level nesse paladino aqui Logo, logo a gente vai chegar lá E aí... E aí vai dar pra gente começar a fazer uns negócios maneiros Aqui, meu mano É pra descer aqui, galera Tô perdido? O cara vai sair puxando a DG toda Então é que tá perdidaço A trilha sonora dessa dungeon aqui é muito daora É muito daora Parece... Aquela ópera famosa lá do... Ai, véi Do... Como é que chama aquele cara que usa a máscara? Até o final do vídeo eu vou lembrar Cara, fugiu muito o nome da ópera agora Mas parece Pra quem tá ouvindo aí vai lembrar Tô quieto porque eu tô tentando lembrar Fantasma da ópera É uma... É uma do fantasma da ópera Só que eu não lembro o nome da música, cara Bom, vamos lá O cara já começou a bater Eu vou puxar aqui só pra não ficar muito pra trás dele Só pra... Só pra não ficar muito pra trás do cara Tá travando meu jogo, véi Não sei porque tá dando essas quedinhas de... Nossa, ele já tá abrindo muito Três... Três... Um... Apodreço Antes de acabar eu vou tentar ver o item level desse cara Antes de acabar eu vou tentar ver o item level desse cara Três... 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 Um... É... Tamo... Tamo pouco Tamo pouco Tamo pouco atrás aqui atrás Nossa, mano... Ai o cara distanciou no DPS, hein Caraaaaai... Manos do céu Cara, o que foi isso, velho? Foi muito disputado Foi tipo Pouquíssimo de diferença Olha aqui Pra quem viu o DPS ali Foi por um, né? Foi tipo 17.1 17. alguma coisa Merda Esse Adam O Max Tá alto o diálogo Olha aqui O Max DPS Ele ajuda Ih, até dei no vácuo ali A skill agora O Max DPS Ajuda a gente A noção da rotação Cara, isso aí Já é bacana pra caramba Mas agora eu fiquei pra trás Agora eu tô muito pra trás Tô preso Não sei o que eu fiz Esqueci a mecânica Aqui nem precisa, cara Aqui a gente tem que pegar o bagulho E ficar queimando os corpinhos Dos bonecos ali Nossa, até o mago agora ganhou de mim Aí Passei o mago Não pode me conter Passei o mago nos 45 do segundo tempo Dropamos Dropamos um bagulho 385 Liberamos aqui Um talentinho Da Jazerita Viu? Não há nada Que um braço forte E aço afiado Não possam resolver Isso aqui é mais bacana Maravilhoso Já era Agora vamos ter que joinar aqui Ó, vamos lá Acompanha comigo aí Pra não joinar errado Aqui Caminhada demoral Eu poderia fazer de tanque Caminhada temporal, né mano? Só pra poder ir mais rápido Será que vira? Pra joinar instantâneo? O que que vocês acham? Vocês querem vir um paladino Inhozinho tanque? Eu tô ele com DPS Vocês já viram ele de DPS Nessa dungeon? Eu vou joinar de tanque então Mas pra vocês terem noção O meu tanque não tá massa não, hein? Eu tô opando DPS Mas eu vou ativar aqui Vou equipar Eu acho que eu tenho uma mace Boa, de uma mão Eu vou poder colocar ela Meu Deus Não há grime não, bicharada Será que eu vendi, cara? Ah, eu vendi meu escudo, mano Achei que eu não ia jogar de tanque tão cedo, galera Trolei Trolei, trolei Tô sem escudo Vai ter que ser DPS mesmo Vamos continuar a nossa caminhada aqui Só pra poder pegar aquele item 385 ali Sossegado Na verdade a gente não precisa dele, né? Mas eu vou ali só pra pegar É bom que a gente dá uma explorada pelo mapa aqui Vocês gostam aí de vídeo de 50 minutos? Que eu tô ligado Que vocês tão ligado Que nós gostam também Eu gosto de gravar vídeo longo Vocês gostam de assistir vídeo longo? Meus súditos querem ganhar a minha estima Me trazendo a sua cabeça Vamos fazer essa missão aqui É só abrir o crânio da Naga Olha o dano em área que a gente dá Meu Deus do céu Aí eu tomei dano também Ufa Ai Eu apertei a skill aqui, véio Eu apertei a skill que era pra curar minha vida toda Mas aí não foi Sorte que é aqui do lado Vou matar essa galera Será que vira? Não, subiu todo mundo Cara, o boss ali é maneirão Aqui, ó Vamos liberar o ponto de voo Que a gente queria ter liberado aquela hora Só que não liberamos Chique demais A gente tá aproveitando e farmando reputação Que eu não sei nem qual que é Brigada da honra Vou do nada Campeão G0 Será que é essa brigada da honra aqui? What? What? Deixa eu ver se no No trem aqui fala Em trás da minha cabeça Cara, não dá reputação Essas missões aqui Não é possível Ah, eu já peguei Já ganhei a braçadeira aqui Só que ela não procou 3,85 por 3,85 Por que que não tá mostrando? É, os dois são 3,85 Só que essa aqui ele aumenta em 5% Sua velocidade De nado E o outro aumenta Opa Esse aqui é 405 Ah, sei lá Só sei que no final das contas O meu item level subiu mais do que o esperado Deixa eu ver o que mais que tem pra gente fazer Aqui nas redondezas A gente pode continuar subindo ali Ó Essa missão aqui dá 3 pérolas, hein Com 3 pérolas A gente pode fazer bastante coisa Mas olha aqui Eu acho que o meu MS O meu MS tá alto 1,5,3 Mas ele tá dando umas variadas cabulosa Porque tem hora que eu dou skill nos bichos Aí ele dá uma travadinha Depois ele volta Opa, ouviu o Murlock fazendo Se tem uma coisa que eu aprendi ao lidar com as nagas É que todo golpe tem que ser decisivo Vamos resolver isso logo Hum Ai meu Deus do céu Vai agrar todo mundo em mim Cara, eu tenho que montar no casco de batalha Mas como é que eu vou passar aqui Eu vou tentar passar aqui, ó Eu vou agrar Mas pelo menos eu vou pular esse penhasco aqui Não vai vir ninguém atrás de mim Show Conseguiu Aqui a gente vai ter que matar essa Já tá vindo o bonde Eita porra Veio todo mundo Mano Tô morto Tô morto demais, é Nossa Agora eu já tô batendo um pouco mais também Quando explode a parada Já dá pra me manter um pouco mais vivo Eu vou ter que trazer esses bichos, cara Bom Conseguimos Vamos pegar aqui essa plantinha Deve ser ali, ó O mapa tá mostrando aqui naquela parada ali Só que agora eu não posso agravar Nossa, agora eu não posso Nossa Pra onde você olha Tem tipo 30 bichos, velho Mas a pancada já tá coisa linda de se ver Bom, vamos tentar subir ali Vamos puxar esse maromba aqui Esse naga maromba Esse cara aqui que eu tenho que matar Essa bosta Agrei outro Ah não, é aqui, ó É pra gente pegar naquela plataforma ali embaixo Tá safe Let's go Faltam alguns minutinhos pra gente poder joinar O bom é que é rápido, né Não é Não é tão demorado assim O que eu tenho que fazer? Agora eu acho que eu tenho que matar essa galera aqui Com o meu Beyblade? Caralho, véi Que quest massa Aí por isso que tem esse tanto de bicho Só passar na navalha Beyblade o show vai começar Vai, Dragoo Não adianta correr não Não adianta correr Vamos pra cá de novo Porque o negócio é aqui pra cima A gente apertou um Dá um Need for Speed da Beyblade Já passa arregaçando Cara, mas ela pega muita velocidade Já pensou se tivesse um Algum skill assim Que você passasse só a navalha na galera Olha o barulhinho que faz Que satisfatório É igual aqueles barulhinhos Quando você tá tirando a película de um vidro Boa Me largou lá em cima No meio das naga Quero ver se juntar uma galera aqui Queria fazer essas aqui também Pra dar uns pontinhos de Vamos ver se eu consigo fazer essa Da cabeça cortada do boneco ali Praticamente é a primeira vez Que eu venho pra esse canto desse mapa Então meio que Dá pra gente extrair o máximo potencial Deixa eu só ver se eu tô com Cara, é mais em cima Nem fudendo que é lá em cima dessa pedra E eu tô aqui meio que à toa Mano, é lá em cima da pedra Como é que eu subo lá? Vamos continuar passeando aqui Vai ver se tem Vai que tem alguma escadinha Alguma coisa que a gente sobe meio que em espiral E aí tem umas Minho Kossu aqui Vamos agrar Se não derrubar não está beleza Como é que eu subo? Não tem como Vamos agrando mais Tô no fim do mapa quase Ai mano Quando eu juntar muito Eles vão me derrubar Vamos fazer na volta Estamos subindo Pelo menos Uh, olha o tamanho daquele bijão ali Nem fudendo Level 120 mais Poder Vamos ver Aqui Estamos achando Estamos no caminho Guys Leste do derrubo Eita Mano, vou ter que fazer isso Porque senão Eu tô meio morto Mas vamos fazer uma loucura aqui então Vamos aproveitar que a gente tá com poder Vamos juntar todo mundo O cara puxou um escudo ali Fudeu A rotação não tá em dia Dá um dano em área Dá um dano em área Paranã Rotacionou Morri É, foi além do que eu tava esperando Esperando Foi mais Foi mais do que o meu escudo Pôde aguentar Paladinão é É bom Mas também Nas minhas mãos Meio complicado Talvez um pouquinho mais Velhos Olha aqui, velho 380 de item level O paladino já tá fazendo o que? Miséria Cê tá maluco Esse aqui Eu vou ter o prazer De colocar ele no item level Violentamente sedutor Demasiadamente forte Preciso de uma mão Um pé Acho que é aqui dentro, hein Será? Ou é ali fora Ou é aqui dentro É aquele bicho 120 e mais Que a gente vai ter que matar Como é que a gente vai explorando? O bichão tá ali No trono Tem um bauzão ali Que a gente vai pegar Tomara que dê um item bom Agora que pensou Se vem um item 400 Daquele baú Aí valeu toda a pena Meu Deus Veio uma naga Lá da casa do capiroto Mano, por que que você Siga puxando esses escudos, naga? Mê Cara Por que que ela puxa Esses escudos? Agora eu vou Agora eu vou renascer Eu vou nascer direto Lá no bicho Direto Vai ser tipo Lá dentro da caixa Dentro da caixa Do gol Porque senão Não tem como Não tem como ser feliz Vai joinha na DG Assim que eu matar o bicho Porque eu sei Meu santo é forte 914 Eu vou matar o bichão E vai aparecer ele Dungeon E aí a gente já vai Dar prosseguimento No nosso vídeo Sem precisar fazer cortes Que é o que é mais gostoso Na íntegra Vamos aqui Eu vou nascer aqui Na cara do gol Já metendo o machadão Tome ele Vou puxar o escudo Aqui Porque eu não sei Qual que é o potencial Do menino Então eu vou dar um daninho Me ajuda aí Menininha também Vou dar um dano De azerita Vou dar um martelo rodado O martelão A fincada Pegar um volquinho Vamos rotacionando Tá dando certo Não tá poder sagrado Pra dar um martelão Dá uma curadinha Que tá procada ali Eu não tô usando Quando a cura tá procada Parece que ela vem mais Batendo de boa O bichão tem um cetro Violento, hein Queria ver matar Esse bicho aqui Quando eu cheguei Nesse mapa, cara Que eu tava com 280 de item level Aí não ia ter como Nem a pau Ia ser cada pau Lá dá um Um choro GG Beleza Pegamos o item da missão E agora? Acho que é pra entregar aqui Procura-se Vamos só pegar o baú E a gente já vai chamar O mestre de voo E a gente já vai lá entregar O baú não dá pra gente pegar Baú Por que eu não consigo pegar o baú? Eu não tenho item Será que eu tenho que dropar Alguma coisa dessa naga Aqui pra eu poder usar de chave? Tá aparecendo, hein Só que ela é 120 e mais Mesmo isso que eu tô no cooldown Mas eu sou louco Esconde aqui Pra não vir mais amigo dela Vamos puxar um escudinho aqui Naga, você tá achando Que você é quem Na fila do pão? Já tá tomando Vai ter que puxar o escudo Vai tomar um stun Tomou o stun do boneco Dropa pra mim uma chave Não, dropou uma chave Aí O IBR Vamos chamar o nosso Copiluto aqui Pra gente poder ir lá Entregar a missão Mas sacanagem, velho Aquele baú ali Tá aparecendo Era um apetitosíssimo Morrendo de vontade De dar um Uma aberturinha nele Cara, esse mestre de voo aqui É muito gostoso Ele é um apitinho É só salvador Esse anciente aqui Eu tentei fazer essa missão Mas eu não sei Quem que é esse bicho Esse anciente Que tem que matar Mas tá bom O que eu falei pra vocês Demorou um pouquinho Mas não falhou Agora a gente vai fazer A última da caminhada temporal A gente vai lá Em Zuldazar Pra poder entregar E vai vir o item 400 e cacetada 400 e lá vai bolinha A gente vai subir O item level Pra arregaçar Conta aí, ó Vamos torcer Quem tá Ah, aqui tem um negócio É pra pegar? Deixa fora de alcance Ah, é só pra dar uma Sentada aqui Pra dar uma curtida no fogo Esquentar os cascos Mas aqui Se vocês confiam Deixa aquele joinha No vídeo lindo Maravilhoso A gente tá batendo Mil visualizações No último vídeo de PVP A gente bateu Mil visualizações Nesse aqui Não sei Porque o conteúdo Talvez não agrade as pessoas A galera não gosta muito De ver quests Ah, DPS Por que você faz isso Com o meu coração, cara? A gente joga A gente fica na fila Em mais de 40 minutos Aí quando vai jornar É um DPS Não Quando um tanque Ou um healer Dá dodge Pelo menos dá pra aceitar, né? Mas quando é um DPS Cara É aquela tristeza Agora vai, hein? Healer Você não vai dar dodge, não Eu confio no coração Das cartas Vamos lá E vai cair agora O Geodomo E a gente vai dropar A montaria do Geodomo, hein? Se o garoto Aceitar Tá sucesso Se não Eu vou pegar o bagulho Pra voar aqui Não caiu o Geodomo Caiu essa aqui, cara As águas de Sintina Estão Ficando sujas Sei lá se é Sintina Que fala Mas essa Essa dungeon aqui Essa aqui é uma das dungeons Que eu achava a coisa mais bonita da vida, mano Depois Quando você tá fazendo leveling Aí você chega nessa dungeon aqui Eu não lembro que level que é Se é 70 Acho que é 70 80 Eu só sei que A gente chegava aqui E já falava Caramba, velho Isso aqui é um divisor de águas Porque o U começou a ficar bonito De uma hora pra outra Anima mais ainda O tanque tem que ir na frente aqui Senão eu vou agrar um tantão de bichitos Aí eu não quero fazer isso Temos um mage Um mage Doi mage Três mage Não, esse aqui é um Ruglike E temos aqui um decasoso Pra poder É um druida, né? Eu tô olhando pelos caras aqui Eu tô achando que é mage Mas é druida Um druida, um mage Um palo, um decasada Já vamos Já vamos mostrar Pra que que a gente veio Já vamos dar aqui O porradão Tem que matar as que cura Mata essas daqui Porque essas daqui Vão ficar curando todo mundo Tem que ir batendo as que cura Foca as que cura Isso, meu peixe Literalmente Que a gente tá embaixo da água Caraca O mago ali tá batendo Essa aqui puxou um escudo Achando que ela ia poder Escapar de nós O mago tá batendo Mas a gente tá o que? Colado Colado Velhos Uma coisa que no Final Fantasy É um pouco mais difícil De instalar É essa parada de DPS aqui E é um negócio Que é muito gostoso De se acompanhar Porque quando você Tá vendo o seu DPS Você tá tendo noção Se o que você tá fazendo Com o seu personagem Se a rotação Que você tá utilizando Se os talentos Que você tá utilizando Tão certos Então como a gente Tá batendo mais ou menos Aqui na galera Mano Paga essa porra Vocês tão com medo De que? Tá aqui o pariu Mano Bate Desce a mão aí Tanque Tanque fica olhando Pro bicho Não sei Não sei se eu puxo Não sei se O cara fica lá Será que é ali Que tem que puxar? Será que tem que ir pra cima? Puxa, velho Puxa que os DPS Vão ajudar a matar Ninguém quer wipe Parei que é Mesmo que você puxe o bicho errado Pelo menos assim Você aprende o caminho Eu não quero subir na poça ali não Porque o negócio na poça é violento Agora a gente vai vir aqui Esperar aquele Aquele elevador troll Ih, ele já tá aqui É isso aqui mesmo Já tá aqui, ó Pula aí galera Come on guys Guys do der Será que eu tô gravando? Tô gravando E o medo De ter apertado É porque eu deixo a tecla de gravação Na tecla F9 Então eu tenho medo De apertar alguma hotkey ali E perder o vídeo todo Aí é complicadíssimo Aí é trampo Estamos gravando esse vídeo aqui Basicamente Domingo Às 11h22 Pra vocês terem um vídeo Na segunda-feira Às 2h da tarde Galeria Tô focado aqui com vocês Por mais que Peço desculpas Por não estar fazendo um conteúdo Muito útil Pra galera high-endizada aí Mas eu gosto de fazer Esse tipo de vídeo Porque eu tô aprendendo muito E eu acho que a gente Traz um conteúdo Falando sobre Diversos assuntos Galera que tá acompanhando aí Os PVPs Tá me dando uma dica violenta Falando que eu tô dando Teleporte errado Eu vou dar uma pesquisada Pra saber como é que eu faço Pra usar os teleportes Eu gosto de dar teleporte Quando eu tô castando Mas tá sucesso Dá uns dano em área aqui Pra ajudar a levar Os piques de tico Tô dando tab Mas tá dando tab Lá na PQP É complicado quando você tá apertando O tab Pra dar target No bicho que tá próximo de ti O cara dá target Lá no Nos lá de baixo Então galera Já vai puxando Vai tank Fica triste não Já bate ali já Isso Meiji já deu Já vou ajudar aqui na loucura Mata aqui Tá curando Dá um stun Estão nela aqui Só pra ela não se curar Maravilha Acham que podem Os derrotar Tão facilmente Corre aí galera Aproveita que eu tô casinha Cara O único cara Que a gente precisa Que vá mais rápido Que todo mundo Que é o cara Que esteja sempre Um passo a frente Me dá Aflis Aflis Ih Eu dei o bagulho Trolei Pode deixar que eu me vira aqui Então manos O cara deu pole nela E eu trolei mano Eu bati justo na que My bad My bad É porque eu queria matar ela Ixi O cara deitou Calma que não é segura Esse raio que ela dá aqui É violento É muita pancada Mandei um Um sorry MB Pros cara ali Porque agora eu trolei mesmo O cara deu pole Jogou certinho Se fosse uma mítica aqui A gente já tinha o ipado Ih Aí Veio a galera Do É porque ali atrás Eu tava na mente assim Não Eu tenho que matar Aquela ali primeiro Porque é ela que vai dar mais dano O cara vai dar o pole E vai agrar Aí ó E ele vai trazer Esse restante Pro lado de cá E aí a gente vai bater Nessa aqui primeiro A gente pode fazer o seguinte A gente pode botar Um ícone de caveira Na cabeça dela E aí GG Eu vou stunar também Aí ó Ele puxou justamente ela Vou dar um stunzinho Nela aqui Só pra ela não ter Nem a alegria De dar um clique Ah era Se eu Se o Hoolinub Não tivesse dado Aquela Aquela Miss click ali atrás A gente tinha feito Mais tranquilo E ninguém teria morrido Mas Já pedi desculpa Pro pessoal Uma coisa que tinha muito No Final Fantasy Eu já falei em outro vídeo Mas aqui não tem É quando a gente Entra numa DG A galera sempre manda um Hello It's me You're looking for I can see you In your eyes I can see you In your smile E agrou o outro tio aqui 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 todo mundo entra quieto Sai calado O pessoal parece que é mais tímido O pessoal tem medo De mandar um oi E ser boludo Sei lá velho O que que acontece Essa DG Ela é um pouco grande A gente tem que ir Fazendo os boss O boss fica cada um Na casa de alguém Vambora Aqui a gente vai ter que matar dois Mata essa mina aqui Sai e já mata outro aqui fora Isso aqui é gostoso de fazer Quando a gente tá no nível Mas assim também é Caminhada temporal Pão que dropa uns itens bons Pra gente Tem chance de pegar Uns bagulho 400 né Tem uns itens aqui Que eu tive a sorte de pegar Cara Nossa Mas aí já bustaram Delícia Vai filho Cara Meu escudo não tá indo Por que eu não consigo Colocar escudo Já fiquei pra trás No DPS Nossa Tomei uma ali Na nádega Mas a gente Bate lá do ar Vou dar uma curadinha Aqui pra ajudar o healer Porque o healer não é obrigado Me curar também Toda vez que eu faço uma merda E fico num dano Como eu tô de paladino Nada mais justo Paladrino Tomou um dano Já procurou uma cura Já usa Eu jogo corcunda Mano Tem que começar A retar a coluna Aqui ó Porque senão Vocês vão ter um Rully Quasimodo Destruam Esses Intrusos Entregue-nos A grande Escuridão Do homem Ah cara Achei que eu teria Passado atrás Mano Então vai me levar Até a casa Do capiroto Né Ah Não fiz isso Eu saí de um E entrei no outro E ninguém passou O DPS ainda Do pai Será que vai passar Será que não vai passar O pai ainda está Na frente Tomou dois tornados E ainda está na frente Precisa ver como é Que o paladino É um bicho que bate Como se não houvesse amanhã Tomei dois tornados Aí eu acho Da hora demais Tipo Quando eu vou vendo O DPS assim Eu consigo meio que Comparando É massa Já vamos dar um Cortar Já vamos dar um Eu já queria Descer um machado voador Ali no cara Mas não posso Um julgamento O Tank está assistindo Cutscene Galera Vamos Todo mundo Vocês estão Comendo uma pipoquinha Aí Eu vou mandar Uma mensagem No celular Aqui para a Bait Ela perguntou Se foi bom Musical Lá Foi massa Demais Musical Foi massa Demais Fui assistir um coral Com a minha mãe No teatro da cidade Aqui Coralzinho Massa Por isso que eu estou gravando O vídeo um pouco mais tarde Hoje Um coral Falando da rádio Uma rádio Uma rádio antiga Que teve Que era Prestei atenção Legal no negócio Eu não lembro da rádio Mas era o coral Do G9 Aqui Como é que chamava? Rádio Nacional Rádio Nacional Foi massa Para arregaçar Minha mãe está ali na cozinha Minha mãe é fã Número 1 do canal Está ali na cozinha Ouvindo a gente gravar E falando várias Várias loucuras Mas aí a gente assistiu Lá o teatrinho Foi uma Outra experiência boa E vamos concentrar aqui Para a gente poder dar O DPS mais rápido De todo mundo Nossa O Pala já está Cara Rotacionou Para poder usar A skill Do martelão Aqui Veredido templário É o poder Estou tomando dano ali Não sei do que O tanque Não move o bicho Deixa a gente na Na mão O tanque Se você quiser Sair dessa área Você pode sair Não é Obrigação Não Mas seria Interestim Interestim Agora a gente Pega o portalzinho Vamos embora Para o começo Eu nem dei buff Loucura pura A benção poderosa Por uma hora Concedendo o escudo Que absorve Essa da escudo Defesa contra efeitos Nocivos Escudo Esse aqui Dá slow nos enemies Esse ali é mó boa E purification A gente pode utilizar Também Mas a gente Atenta a essas skills Deixa eu dar uma olhada Na barra de skill Aqui Para ver se eu não tenho Alguma outra Que eu não estou utilizando Vai que né Sempre O que é isso aqui Benção da puberdade Abenção Integrante do grupo Heart Concedendo a imunidade Aí fez que dificulta o movimento Essa aqui é boa de usar Também Eu já vi muita gente Usando no pvp E é uma das skills Que Você tomou um slow De um mage E você sai correndo Na loucura Galera Vamos embora É batendo e correndo Não pode parar aqui não Tem que sair puxando Vamos time Nossa velho Eu peguei a pt aqui Que tá meio complicado Senão não vai parar De vir bicho Meu champs Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tem que sair Tem que fazer a funça Puxa aí tanque Puxa aí Vamos embora Vamos embora Tá acabando, tá no final É nóis Cara, a gente vai matar um povo ali, véi Só isso que eu tô aqui, pra comer carne japonesa Daimundis Vamos só limpando Cada um veio pra um lado O cara puxou Cadê? Mais imundice Mais carniça Galera, pra vocês verem, o paladinho não tá ruim não, velho Tá da hora Nessa DG aqui Só esperar o cara falar Na outra a gente fez uma DG level máximo já, né Que é da última expansão E agora a gente tá fazendo do cataclismo aqui E vocês viram que a gente ficou meio que na parede, né A gente perdeu pra aquele DK, aquele DKzão tava monstro E agora eu só fariai de não ter olhado qual que era a spec que o DKz tava usando Eu não sei ao certo qual a spec que ele puxa aqui na cambada de bicho lá Eu acho que é o... aquela verde, né A spec verde é o Unhole Agora o Maguinho tá fazendo a festa Caraca, o Mago tá batendo mesmo, resolveu A fera voltou Ela não pode poluir as minhas águas Chegou Abufa nós aí Por enquanto tem que matar os bichos, cara A imundice deles me matou A imundice deles é complicada, cara Concentrado em terminar o mais rápido possível Porque o bicho já deve tá passando de... Uma hora já Não é possível que já passou de uma hora que a gente tá aqui, guys Né? Isso não é possível Passa tão rápido Quando a gente vê eles já são adultos Minhas águas estão purificadas Sorvam o poder delas Já era, só bater no polvão Olha o martelinho como é que ele vai Contemplem o poder da água pura Agora tranquilo, olha como é que a vida do bicho desce, cara Devia ter guardado a asinha pra poder utilizar aqui GG Terminamos Terminamos Vamos pegar a parada Deixa eu ficar pequeno logo Quero pegar meu loot Aí Eu não consigo clicar Meu Deus Aí Ó Dropamos um trem 3-9-5 Maravilha Já vai ser melhor do que a gente tá Vamos sair daqui porque a gente já pode entregar nos ouvintes Sai do grupo de instância Vamos dar um teleporte pra Zuldazar Olha o que a maré trouxe É aqui mesmo, é esse aqui? O grande selo Fale quando... Não, 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 não É isso mesmo, volta lá Zuldazar Que vai ser Zulda Sorte agora, hein? Zulda Lucky Eu só não sei onde que é o NPC que entrega isso Eu sei onde que é do... De Boralos daqui Eu nunca fui Alguma coisa assustou um dos Brutossauros e deixou ele em pânico Zipá Esse caos é a última coisa que a cidade precisa Ele tá aqui, hein? Zipá 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 esse maluco aqui Zipá Tem comer ali? Tem alguma coisa escondida aqui? Não sei lá Onde que será que o cara tá, gente? Meu Deus Não tá aqui também Saímos aqui fora Acho que eu vou ter que pegar o elevador e dar uma subida lá em cima Ou ele tá lá em cima Ou ele tá ali fora Eu acho que ele tá ali fora Mas aí a gente já pula e já sai lá do outro lado Sério, pra vocês terem noção, eu não peguei essa missão Usar o salão do antigo caminho do Anajatar Ah não, isso aqui é pra poder fazer as paradas de Anajatar Pra vocês terem noção, eu peguei a quest Porque eu joinei uma e apareceu a quest e eu já entrei Não é aqui Deve tá aqui Tá falando que é pra baixo Deu um jump Achou Vamos lá, galera Não era esse Eu só trabalho com gente sinistra Meu Deus, mano Onde que a gente entrega essa missão? É lá embaixo? Não é aqui também É aqui Uma trilha através do tempo É aqui, pô Vamos ter que pegar o bagulho de voar Caraca O que tu quer com os Anajatar? É a primeira vez que eu tô realmente falando com esse NPC É que aqui em Zuldazar A cidade meio que se divide em duas, né cara? É esquisito A gente tem essa parte de cima aqui Que a gente faz as paradas da história E a gente tem a parte de baixo lá Que é onde rola mesmo uns PVP maroto Tem a campanha de guerra aqui no barco Tem as coisas Então a gente fica meio que A ver navios Que tem um barco, entendeu? Trocadalho Temos uma parada disponível aqui Um rastro Dos sábios das marés Não sei o que que é essa também A gente tem que fazer as missões de Zuldazar Najatar a gente já tá cheia de missão diária Pra eu poder fazer Nazmir, como é que tá? Acho que Nazmir a gente terminou Terminamos Nazmir? Acho que terminamos, não sei Qual que é Nazmir? É esse mapa aqui Não, a gente tá fazendo Nazmir ainda Cadê? Tô perdido Tô perdido Vamos pegar aqui o nosso Many Embaixo Ah, lembrei, acho que eu já vim aqui sim Eu já vim nesse candanho aqui já Mas é agora, hein? Todo mundo cruzando o dedo aí A gente vai dropar uma parada sinistrada Ó o bãozão Ó, 750 poderes de artefato também 36 36 Ah, a gente dropou aqui um anel 415 Maravilhoso A gente tava item level A gente tem um 385 e um 360 Vamos equipar no lugar do 360 Vamos equipar no lugar desse aqui Aí a gente pode utilizar ele hein cara Canaliza magia latente por 4 segundos aumentando o atributo primário Mano, é só isso que eu precisava O que que é isso aqui? Repreensão Não, a gente vai... Isso aqui é talento pvp Esse negócio de ressuscitar a gente não precisa deixar aqui, né? Por enquanto Talvez ressuscitar seja mais importante Bom, a gente não vai ficar usando essas bênçãos Então, né? Deixa pra lá Eu vou colocar... Eu vou ajeitar as barras, né? Eu sei que vocês estão pensando Mas você não ajeita as barras Você deveria ter colocado E aí a gente vai pegar o trinquete Vamos botar aqui no S3 Que aí qualquer coisa... Aumenta o atributo primário A gente já... Pam! Trinquete Repia Repia de bater nos caras Qual que é o atributo primário da nossa guia? Atributo primário Pode ser força, né? Pode ser vigor Pode ser armadura Eu acredito que qualquer um dos três seja o primário Depois os outros são aperfeiçoamentos Beleza, meus queridos? Então é isso aí Rolinhas, vai dizendo aquele abraço Desculpa o vídeo ter ficado um pouco longo Realmente eu dronei errado My bad Mas eu acredito que ficou da hora Porque a gente teve um parâmetro Pra poder comparar o DPS do Paladino E level 384 Numa DG Né? Uma DG mais nova Com uma DG mais antiga Que é a questãozinha do bagulho lá Do caminhada temporal Beleza? Muito obrigado bandos Uma ótima segunda-feira pra vocês Amanhã estamos de volta com mais vídeos Às 2 horas da tarde Não percam e deixe seu like E se inscreve se você não for inscrito ainda Tá perdendo tempo Beleza? Tamo junto, Rolinhas, dando aquele abraço É nóis crã, valeu!